E aí? Que tal ter no seu set de lentes uma objetiva para retratos e muito mais? Eu sou Marcelo Barbucci, fotógrafo e filmmaker, e é sobre essa lente que vou falar hoje. Segura aí! Aproveita que você tá aqui, já se inscreve no canal e clica no alerta pra descobrir que a fotografia e o vídeo podem ser mais simples do que você imagina, mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a lente Fujinon 90mm 2.0. Lançada em maio de 2015, pesando 540 gramas, a Fujinon 90mm 2.0 é uma lente que ainda se mantém como top de linha. Opção pra muitos fotógrafos de retrato como sendo uma lente especial, a Fujinon 90mm traz características que a tornam uma objetiva bem versátil. Não é uma lente macro, mas ainda assim possibilita uma distância de 60cm do objeto, o que a coloca como uma opção muito boa pra você fotografar ou filmar produtos, o chamado Steel. Uma coisa que me chamou a atenção nessa lente foi o seu buquê. Possui 7 lâminas arredondadas na construção do diafragma, criando um desfoque suave e de qualidade. Trabalhar com foco seletivo transforma a imagem que você produz em um objeto de arte, seja na foto ou no vídeo. Outra coisa interessante nessa lente é o autofoco. Possui um motor linear quádruplo que a torna rápida e silenciosa para você fotografar ou filmar em ambientes onde qualquer barulhinho pode incomodar, como por exemplo, fotografar um making of de uma gravação. Além dessas características que eu já falei, o fato dela ter uma equivalência a uma 137mm em um sensor full frame me dá uma tranquilidade para que eu possa manter uma distância do objeto que eu estou fotografando ou filmando sem que a minha sombra interfira na iluminação mesmo querendo pegar detalhes da cena. Ou seja, apesar de ser uma lente colocada como especial para retratos, ela tem um potencial além do imaginado para diferentes finalidades. Tchau! 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 FIJINO Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixe o seu comentário sobre a lente Fuji no 90mm subfairo. 2.0 e a gente se vê no próximo vídeo, até lá! 2.0 e a gente se vê no próximo vídeo, até lá!